É, no filme do Avatar... Avatar é um planeta, gente. Quando eles vão caçar os bichos lá, ele... É, o Avatar é um planeta que existe. É mesmo? É pouca cara. Star Wars é espiritual. Prefira tomar quatro tapão na cara do que assistir Avatar. É? Ah, chato pra caralho. Mas o contexto é todo espiritual aqui. Ah, quando eu achei que era criança, nem tinha... Mas o Avatar é o filme, assim, o azulzinho. É, é, é. O azulzinho. Nossa. Ele é... O azulzinho pros caras é outra coisa. O Star Wars também. Star Wars também. O Star Wars, o que é isso? Ah, o Anaclion. Não, opinião, eu sei que tem muita gente que gosta. Eu nunca vi, não. Eu só vi um. Não, não, mas... Mas quando eu vi, eu já vi as passagens espirituals ali. Eu sei que tem muita gente que gosta. Sério? Tem, tem muita mensagem espiritual. Matrix. Matrix. Matrix, é. Tem muito filme, gente, que não parece espiritual, mas eles fazem uma mensagem espiritual. Tem uma mensagem ali, né? Qual mais você lembra aí? Constantino. A gente tem uns que é mais fácil de entender. Por exemplo, é um filme que eu gosto bastante. Cidade de Deus. É... É espiritual? Cidade de Deus. Olha as ideias desse cara. Cidade de Deus é... É do... Aquele que rola numa favela. Do Dadinho. Uma comunidade. Não é pequeno não, meu nome é Dadinho agora, entendeu? Não, não é Dadinho. Ah, ele falou do clique. O clique. Eu fiz um... Tem um vídeo no YouTube sobre o clique e o vidente. Que é o colapso da função de onda. Tirou o Dinge. Teoria do caos. Tá? E lei da atração. Aqui as pessoas interpretam de uma forma muito erronea a lei da atração. Como é que é? Teoria do caos? É, teoria do caos, né? E o colapso da função de onda. E lei da atração. O que é esse colapso da fusão de onda? Você colapsa a vida que você tem. A vida é psíquica. Tudo. Tudo é psíquico. Você é um co-criador. Então, você entendendo isso ou não, você cria. A gente tem formas mentais, miasmas, bactérias, vírus astrais. Então, uma mente doentia, uma mente que acredita fervorosamente que existe um vírus, ele consiga criar esse vírus na essência física e contaminar as pessoas. Entendi. Os Mago Negro que fazem muito isso. Quero falar de Mago Negro também.